Programa Momentos de Meditação Apoio Cultural Estúdio de Beleza Nisse Lima Especializado em alongamentos Cortes, maquiagem, manicure e depilação 99987-0555 JJ Veículos Compra, venda, troca, consignado e financiamento Avenida Ricard Teixeira, 603 Andradas Tradicional e Pizzaria Receba nossas delícias em casa 3731-5959 ou 99222-9686 Biscoitos Come Come Visite nossa loja de fábrica E se surpreenda com a qualidade e variedade Rodovia MG 455, bairro Barreira Chãozinho Gessos Molduras lisas ou decoradas Florões, sancas e forros Informações 3731-1735 ou 99987 6460 Faculdade, Teologia, Filosofia e Capelania de Minas Gerais Informações e matrículas 99986-6756 Salão cheias de charme de Núbia Paiva Agende o horário pelo WhatsApp 99952-8081 Avenida Mari Lanzani 654 Olá, que a paz do Senhor Jesus alcance você aí agora Olá, sou o pastor Isaqueu Mais uma vez Peço licença para entrar em sua casa E seu estabelecimento E compartilhar uma palavra do coração de Deus Para o seu coração No livro de Eclesiastes O capítulo de número 12 O verso primeiro está escrito Lembra-te agora do teu Criador Que palavra que demonstra Que nós Que nós não podemos caminhar em esquecimento No sentido de que temos um Criador De que existe um Deus Que criou e formou todas as coisas E se nós estamos desfrutando do dom da vida É porque Ele nos criou Ele nos formou Ele nos trouxe à existência Quando nós queremos lembrar Daquilo que devemos fazer durante o dia Porque às vezes a nossa rotina Ela tem um lado pernicioso Que pode nos levar a se esquecer de algumas coisas O que fazemos? Normalmente colocamos um bilhete Seja ali com o imã na porta da geladeira Seja no criado mudo da cama Seja o celular para despertar Seja qual for o meio pelo qual Nos utilizamos para que não venhamos esquecer Daquilo que é importante Daquilo que temos que fazer naquele dia E assim Não corremos o risco de esquecer E assim fazemos e executamos Aquilo que precisa ser feito Então Esta palavra Ela denota isso Ela está dizendo Lembre-te agora Do teu criador Ou seja O momento Que você deve se lembrar É no agora É no presente É aqui É agora Entendendo que Até como Gratidão Você está Vivendo os seus dias Nesta terra Porque Ele te trouxe à existência Porque sim Em todas as fases da sua vida Você tem experimentado a graça dEle Porque essa graça manifesta a todas As escrituras sagradas afirma isso Que a graça de Deus Foi manifestado a todo ser humano Uma graça Que denota um amor extraordinário de Deus Jesus Cristo é a prova deste amor A entrega do Filho unigênito É a prova deste amor A crucificação A ressurreição É a prova deste amor Então É importante você lembrar Não deixar para amanhã Não deixar para depois da manhã Mas hoje Agora Lembre-te Você é uma criatura Que foi feita por um criador E Ele conhece Com muita precisão Tudo Sobre você Tudo que diz respeito a você Porque Ele é o criador Ele que te formou Se há algum descontentamento Da tua parte Porque Lamentavelmente Nós temos um coração Que são incrinados A ingratidão A incompreensão A não agradecer a Deus Pela forma com que Ele nos criou Então É importante lembrar Que Ele é responsável por nós E que Ele é capaz De nos aperfeiçoar De nos moldar De dar maturidade a nós Existem os problemas que surgem Mas tudo isso Faz parte da escola da vida Para nos lapidar Para poder Tirar todas as arestas Que há em nós E nós Caminharmos Adquirindo Experiências E as experiências Ela nos forja Nos prepara Nos deixa pronto Para lidar com muitas situações Então lembre-se disso Se há em você Sabedoria Se há em você Destreza Se há em você Saúde Se há em você Dons e talentos É porque O Criador Colocou tudo isso Dentro de você Então Ele tem sim Que ser lembrado Por nós E nós Temos sim Que manifestar A nossa gratidão Aí vem aqui Denotando em seguida A força da juventude Olha Nos dias da tua Juventude O que representa isso? Representa enquanto estamos Fortes Vigorosos Com saúde Enquanto estamos Nesta fase da vida É o momento De se lembrar dele Nós Sabemos que existe Alguns jovens Que são inconsequentes Que só pensam no aqui No agora No momento E isso é muito perigoso Porque Pode levar Como já vimos Vários exemplos Muitos à morte E são ceifados Prematuramente Porque foram inconsequentes E não pensaram Naquilo que é essencial Neste tempo Neste presente No aqui E no agora Que é justamente Estar em conexão Com o Criador Estar ligado Com Ele Sabendo que Esta conexão Possibilita Uma vida Abundante Uma vida Vitoriosa Então É neste momento Não é para deixar Para amanhã Para depois De amanhã É agora Este é o momento Enquanto você Está em cheio De vigor É claro Que as pessoas Nesta fase Elas São tentadas A serem guiadas Pelo desejo De ter De possuir De conquistar E elas Pensam nisso E não é nada Errado nisso Evidentemente Mas o erro Está Em focar Somente nisso Em excluir Deus De tudo isso Este é o erro Que alguns cometem No entanto Quando nós Focamos Em estar conectado Com o Criador O nome dele Já diz tudo Criador Ele pode Ele pode Criar Todas as Coisas Formar Todas as Coisas Ele pode Realizar Sonhos Ele pode Trazer A existência Aquilo que é Um desejo Do teu coração Ele pode Remover Os obstáculos As barreiras Os impedimentos É de tudo Quanto você Quer conquistar Na vida Ele pode Fazer isso Possível Abençoando O seu trabalho Abençoando Tudo quanto Você colocar As mãos Para fazer Isso sim É maravilhoso Então não deixe Para amanhã Como diz aqui O restante Do versículo Em que fala Antes que venham Os maus dias Ou Enquanto não chegam Os maus dias Porque o dia mal Vem O dia mal Vem Nós Não temos O controle Do nosso amanhã Nós só temos O aqui O agora Este momento Aqui Não temos Poder Nenhum Embora podemos Planejar Embora podemos Como diz Tiago Em seu livro Podemos dizer Não Amanhã eu vou Fazer isso Fazer aquilo Outro Planejar todo dia Que não temos Olhando para o futuro Isso é normal Mas Não é Uma coisa Que está No nosso Poder De realmente Viver Está nas mãos De Deus O amanhã Pertence a Deus Então temos Que refletir Sobre isso Que o que temos É só o aqui É só o agora E o dia mal Pode chegar E ele chega Repentinamente E o nome O nome já diz Tudo mal Onde Coisas Fogem do nosso Controle Onde situações Desagradáveis Pode ocorrer Onde Situações Que você Você pode Viver Traçadas Aí É Pela Vida Alguns falam Destino Né É Pode surgir Então se você Hoje priorizar Isso E quando o dia Mal vir Você não vai temer O dia mal Você estará seguro Confiante No Senhor Naquele que pode Todas as coisas E aí Você não vai cantar Esse canto Em forma de Lamento Eu não tenho Mais contentamento Quantas pessoas Elas Refletem A A sua Vida Já Numa Determinada Idade Já Num Determinado Ciclo Da vida Onde ela Olha Para trás Para trás E Ela Vê É Com tristeza Que muitas Coisas Que poderiam Ser Feitas Realizadas Ter ocorrido Não ocorreram Porque ela Não teve um foco Correto Porque ela Não se moveu Da forma Correta E aí O que se tem É só lamento É só tristeza Porque não dá Para correr Atrás do prejuízo Mais Águas passadas Não movem Moinho A palavra Lançada Não tem como Voltar mais Então tem Tudo isso Que você Precisa Refletir E entender Que o melhor É no aqui No agora Estar Ligado Ao Criador E aí Você vai Viver uma vida De fato De vitória De bênçãos Extraordinária A Cemitério É Um lugar Onde Estão Sepultados Aqueles Que nunca Mais Voltarão Ao plano Terrenal Não tem volta Mais Elas Caminharam Para A eternidade Não tem Mais Nenhuma Chance De voltar A esse plano Terrenal E lá Está Sepultado Pessoas Com inúmeros Sonhos Projetos Com inúmeros Desejos De coisas Que não Fizeram De sonhos Não realizados E projetos Não Executados Foram Tudo com Elas Lamentavelmente E não Há mais O que Fazer Por que? Porque não Priorizar Uma vida Com Deus Comungar Com Deus Estar Com Deus Quando o desejo De Deus É que as pessoas Sim parte Para a eternidade Mas para uma Eternidade Com Ele E que morram Vazias Sem levar Nada Para o túmulo De sonhos Projetos E de coisas Que deveriam Ter feito E não Fizemos Então Reprita Nessa palavra Que Deus Em Cristo Jesus Te abençoe Eu oro Por você Aqui Agora Senhor Põe as tuas Mãos Que cada Pessoa Querida Que teve A oportunidade De ouvir Essas palavras Possam Repletir E possam De fato Ó Senhor Priorizar Uma vida Contigo Caminhar Contigo Comungar Contigo Priorizar O que é Essencial Nessa vida E só Assim Desfrutarão Aqui Hoje No presente E no futuro De bênçãos Contínuas E lá No futuro Olharão Para trás Para aquilo Que chamamos De passado Com alegria E não Com tristeza De saber Que o Senhor Trouxe ao porto Seguro E deu vitória Abundante Amém Continuo 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 Esperando Você Ali Na nossa Igreja Na Assembleia De Deus Na rua Teodoro Egino Brandão 363 Na Vila Graziane O templo central Da família Adekan Lembrando que Estamos aqui Na cidade de Andradas Desde 1967 Portanto É uma igreja Que tem uma história E uma história Com H É um povo Abençoado Um povo Feliz Um povo Que vai Ficar muito Contente Em ter a tua Presença Ali conosco Todas as terças Feiras Às 14h30 É a tarde Da bênção Quintas E sábados O culto É às 19h30 E no domingo Às 19h Estou esperando Você Tá bom Se você desejar Pode ir Em uma de nossas Igrejas No bairro Onde você Mora O próximo A ele Tem uma igreja Da família Adekan Te esperando Deus te abençoe Sempre Programa Momentos De Meditação Apoio Cultural Estúdio de Beleza Nisse Lima Especializado Em alongamentos Cortes Maquiagem Manicura E depilação 99987-0555 JJ Veículos Compra Venda Troca Consignado E financiamento Avenida Ricardo Teixeira 603 Andradas Tradicional e pizzaria Receba Receba Nossas Delícias Em casa 3731-5959 999-9222-9222-9686 Biscoitos 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 Come Come Visite Nossa Loja De Fábrica E se Surpreenda Com a Qualidade E variedade Rodovia MG 455 Bairro Barreira Tiãozinho 999-9952-8081 Avenida Mari Lanzani 654 Troux